E agora uma boa notícia sobre as vacinas que combatem a Covid-19. Um estudo publicado pela revista científica britânica The Lancet, que é uma referência no assunto, mostrou que a russa Sputnik tem mais de 90% de eficácia contra a doença. Quase 20 mil pessoas participaram da fase 3 de testes. A análise dos dados sugere que a vacina reduz em 91,6% os casos com sintomas leves de Covid-19, quando se compara o grupo vacinado ao que recebeu placebo nos testes. A publicação britânica aponta ainda que para casos moderados e graves, a eficácia é de 100%, o que significa que uma pessoa que recebe a vacina russa não teria a versão mais grave da Covid-19. Os dados também mostram bons resultados em pessoas com mais de 60 anos. A vacina é aplicada em duas doses e até agora vinha sendo alvo de críticas pela ausência dos resultados finais dos testes. Segundo o diretor do Instituto Gamaleia, responsável pela produção do imunizante, ele é seguro e não apresentou complicações sérias para os voluntários. No Brasil, o pedido para uso emergencial da vacina desenvolvida na Rússia foi feito pelo grupo farmacêutico União Química. Mas a Anvisa pediu mais documentos para análise. Além da Rússia, o imunizante já teve uso aprovado em países como Argentina, Bolívia, Hungria e Emirados Árabes. A Anvisa afirmou que a publicação de um estudo clínico em uma revista científica de referência é de fato uma boa notícia. Entretanto, para decidir sobre a eficácia e segurança, precisa ter acesso aos dados completos gerados nos estudos clínicos. A agência observou que a Sputnik é mantida a 18 graus negativos na Rússia. E a proposta da farmacêutica brasileira prevê uma conservação em temperatura diferente. Agora uma atualização sobre a vacina Sputnik. A farmacêutica brasileira União Química informou a Anvisa que pretende manter o mesmo padrão de temperatura e conservação da desenvolvida na Rússia e que teve dados publicados hoje na revista The Lancet.